Essa área verde tem mais de 2 quilômetros de extensão e fica dentro de um dos maiores bairros da região oeste de Goiânia, Conjunto Veracruz. Mas, tá deixando de ser área verde, porque olha só o que que tá virando, gente, um aterro. E a denúncia partiu dos moradores, que estão lá na frente, ao lado de um entulho de uma montanha de lixo, que de acordo com o que eles denunciam, quem tá trazendo pra cá é a Comurgue. Nós temos essas imagens aí feitas por eles, caminhões da Comurgue chegando aqui no período da noite, por volta de 6, 7 horas da noite, pra fazer o aterro, pra trazer mais lixo. Eles, inclusive, fecharam essa rua aqui, que é a Sidney Miller, que é uma avenida que fica às margens desse aterro, que agora é um aterro, antes era apenas uma mata virgem, né, pra impedir a chegada desses caminhões. E eles denunciam que esse lixo, o mau cheiro, está prejudicando até a saúde dos moradores aqui da região e tudo começou há cerca de um mês. Eu vou conversar com o Wesley aqui. Wesley, dentro da sua casa, que fica aqui, o quê? Na mesma quadra, poucas casas acima, né, tem quantas pessoas doentes, como é que tá a situação por lá? A minha mãe foi cometida de um câncer e está fazendo um processo de quimioterapia e a Comurgue veio fazer, até achei que era uma obra, uma benfeitoria, e aqui tem carniça, tem entulho, tem lixo, saco de lixo. E a poeira, não tem quem aguenta, como com a pessoa que tá em processo de quimioterapia, com baixa imunidade, enfrentar um negócio desse aqui. Então, nós moradores brigamos e travamos aqui pra não acontecer mais e queremos uma benfeitoria neste lugar. A gente quer um parque pras nossas crianças, uma pista de caminhada, tem pessoas de idade, então, assim, não queremos esse lixão aqui do lado, e numa área que é ambiental, isso é um crime ambiental. A gente quer uma resposta desse pessoal da Comurgue, por que fazer isso aqui? A Suelene também tá aqui, inclusive, bem ao lado dessa montanha, Suelene. Aqui tinha bem mais lixo antes, você me contou uma história que, inclusive, tem momentos aqui que é difícil de passar em frente à avenida. Difícil, tem muito lixo, a gente, porque cercou com o caminhão aqui, pra você ver, olha aqui um saco de lixo, que tá fedendo, carniça. Mosca ali, carniça, realmente o cheiro é horrível, viu gente? Tanto de urubu que tá aqui, é durante o dia que o asfalto ali fica pretinho de urubu, gente, a gente precisa de parque pras crianças, meus netos, só fica fechado dentro de casa. E outra coisa, diz que isso aqui é área verde, mas a área verde pode fazer isso aqui? A senhora Marcia veio aqui falar conosco, a senhora moradora aqui também, e aí, inclusive, aqui também virou um ponto de esconderijo pros malas também da região, né? É sim, também, né? Porque também não tem diversão nenhuma aqui, não tem, assim, lugares, né, pra gente fazer uma caminhada, não tem, só tem essas coisas aí, lixão, né? E eu moro bem aqui, ó, esse lixão tá levando muito inseto pra minha casa, é mosca, é rato, até cobra já apareceu na minha casa. Tudo vem dessa região aqui? Tudo vem dessa região aqui, ó, sem falar que os urubus ficam em cima lá do... Olha ali, tem ali, gente, um sobrevoando ali agora, ó, esse urubu já tinha morado aqui? A morada dele é aqui, porque o lixão tá aqui, é cachorro, é animais mortos, que a população vem e joga, olha aí pra vocês verem, ó, jogaram um monte de casca de óleo, isso aí, ó. Carla, você mora com quem aqui? Você tem família? Eu moro na Chá, que tá aqui na Avenida Benício de Moraes, eu, meu esposo e minha filha, só que todos os dias eu passo aqui pra buscar minha filha na escola, e isso aqui começou desde o primeiro mutirão que teve aqui, esse ano aqui no setor. Eles começaram a limpar o setor e começaram a jogar o lixo aqui. Aí ainda tava sendo água aqui, o esgoto todo estourado, a maior carniça, e a população começou a colaborar com eles, jogava resto de construções, é como vocês estão vendo, animais mortos. Aí foi semana passada, né, que a gente resolveu revoltar aqui e não deixar, eles jogarem mais os entulhos, e não jogaram mais, e a gente pretende continuar e que eles não voltem. Vamos dar um pouco mais à frente aqui, porque tem um ponto aqui bem interessante, porque agora aqui tá bem seco. Ó, eu vou até chamar os moradores aqui, vocês, pra vocês me falarem realmente, e pra comprovar se o que eu tô falando é verdade, ou não se eu falar alguma mentira, vocês podem me interromper, por favor? Bem aqui, ó, neste local aqui, nós temos uma outra imagem, que não é tão antiga, né, que os moradores filmaram aqui, o cheiro ainda continua forte, mas no dia que eles fizeram essas imagens, são imagens de celular, aqui tava só água, mau cheiro, esgoto, né, inclusive ainda tem um resto aqui, de um buraco, de uma vala, um pouco ali na frente, se a gente andar um pouco, isso aqui é uma avenida, viu gente? É uma avenida, e aí essa vala parece que foi tampada, aconteceu alguma coisa aqui, né, e eu não sei o que foi que mudou, o que foi que aconteceu, que de repente tamparam aqui, foi depois que vocês fizeram os protestos? Não, na verdade, a Saneago, eles vieram aqui, aqui tava o esgoto rebentado aqui, aí em vez deles arrumarem, o que que eles fizeram? Abriram essa vala aqui, não sei se dá pra vocês filmarem aqui, lá na frente pro esgoto escorrer, pra cair lá pro fundo, entendeu? E lá no fundo tem, é outra avenida. Essa gente, é uma trilha, um pouco abaixo onde tem esse aterro, e esse lixão, que já tem toda essa reclamação, é uma trilha feita pelos malas, viu? É por aqui que eles entram, no período da noite, e nós viemos aqui agora pra mostrar, porque a reclamação tem que ser mostrada, e todas as provas, né, porque eles estão passando por isso aqui, gente, há dias, há tempos. É uma cabaninha, uma casinha, olha ali, eles pedem segurança, nós vamos mostrando aqui, ó, chegamos no local, no meio, no meio mesmo, exatamente no meio dessa reserva ambiental aqui no Conjunto Veracruz. É uma denúncia, inclusive, que fica pra polícia, viu gente? Aqui que é a sexta etapa, uma reserva de mais ou menos 2 quilômetros, grande, mas bem próxima de muitas casas. Olha, aqui tem tudo, ó. Eles cobriram, né, colocaram aqui uma espécie de lona em cima de algumas árvores, fizeram uma casinha. Mais ou menos, tem quanto tempo que existe esse local que vocês sabem e que não é feito nada? Tem muitos anos. Anos? Anos. Muitos anos. Isso aí, ó, é durante o dia, eles saem aqui durante o dia, a gente tem medo, a gente não tá passando mais aqui, ó, nessa rua aqui, a gente não passa mais, porque é durante o dia, a noite, então isso aqui, e é muito, é jovens de 12, 13, 16 anos, casal, que vem... Sabe lá fazer o quê? Não, aqui é perigoso. Tinha até uma escada aqui, só que tiraram as escadas, uma escada que tava, tinha sofá, colchão, tudo. A gente vê jovens, assim, crianças, né, um mato, gente, é muito perigoso. É fechado mesmo, só a gente que tá aqui, a gente vê o quanto é fechado, né, vocês querem que a polícia dê um jeito nisso aqui, desmancha esse local aqui? Desmanchar, vai desmanchar, mas eles vão fazer de novo, né, porque um mato fechado desse... Passa bem longe daqui, em outro estado, né, de preferência. Se fizesse um parque pra gente aqui, qualquer coisa, né, pra acabar isso aqui, o perigo.